Milhões de brasileiros vivem à margem da sociedade. São cidadãos que têm os direitos violados, sofrem riscos, sem ter acesso a serviços básicos. Risco social é o tema da nova série de reportagens especiais do seu jornal. Durante esta semana, você vai conhecer os motivos que levam crianças e adolescentes a situações de vulnerabilidade. Além disto, vamos mostrar o trabalho de ONGs que tentam recuperar meninos e meninas e envolver a sociedade nisto. Neste primeiro capítulo, a pobreza como fator que expõe as pessoas ao risco social. Onde a pobreza impera, é certo que lá estão as forças que empurram a população para o risco social. A essas condições se somam uso abusivo de álcool e outras drogas, violência doméstica, desagregação familiar. Para completar, a ausência do poder público. O coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tem dúvidas. A pobreza é o principal condutor para o abismo social. Eu acredito que em 80% dos casos de crianças em situação de risco, há um relacionamento sim com pobreza. Ninguém bateu nas crianças, nem nada, até tratam com carinho, mas as crianças estão passando fome, estão passando frio, estão se desidratando, estão em situação de risco. Então, são muitas as faces da tal situação de risco. Quando a miséria leva violência, maus tratos, abuso sexual para dentro de casa, a rua pode ser vista como uma boa saída. Aí sim, crianças e adolescentes são expostos a todos os tipos de risco. Em São Paulo, as casas da Iguara acolhem crianças que vivem nas ruas ou foram afastadas da família por ordem judicial. Apesar da minha avó ser uma pessoa muito boa para mim, para toda a minha família, ela era traficante. Não só ela, como também toda a minha família. Foi aquele cara lá que ficava só brigando com a minha mãe, aí eu fugi, vim para cá. Eu nem gosto muito de comentar assim, muito assim, sobre minha mãe e meu pai, assim, que é só tristeza, só lembro coisas ruins. Numa avaliação e num mapeamento que a gente fez das famílias aqui, o que a gente percebeu? 80% das famílias são migrantes da área norte e nordeste do Brasil. Chegaram em São Paulo, perderam o emprego, ou vieram tentar algum emprego, não conseguiram e foram parar nas ruas. 90% são de famílias que em algum momento da vida já ficaram institucionalizadas. Então isso significa que a gente está tratando hoje dos netos da FEBEM. FEBEM era sinônimo de maus tratos, torturas, rebeliões, superlotação. Um projeto fracassado. Em 2006, a FEBEM passou a ser chamada de Fundação Casa e adotou unidades menores e descentralizadas. Para o desembargador Malheiros, o novo modelo tem recuperado infratores. O que de nada adianta se as famílias não receberem tratamento. O menino se pacificou na Fundação Casa, está voltando para casa, encontra aquela família completamente estraçalhada, ele volta imediatamente para a criminalidade. O menino está internado, vamos trabalhar com as famílias. É o poder público que tem a responsabilidade maior, a responsabilidade primeira de tratar daqueles que não tiveram a mesma sorte dos outros, que puderam se desenvolver melhor, morar melhor. Além do poder público, várias ONGs atuam para evitar ou reverter situações de vulnerabilidade social. Nas casas Taiguara, o esforço é pela reaproximação entre crianças e adolescentes que estão nas ruas e suas famílias. Trazer a família para dentro do serviço, acolher também a família e as demandas da família, a gente sentiu que para os meninos trouxe um apaziguamento. Em Diadema, a Associação de Apoio à Criança em Risco, ACER, também atua de forma preventiva. Adrian, por exemplo, frequenta atividades esportivas e culturais. A mãe dele aprendeu a evitar a violência doméstica. Todo dia tinha que brigar com Adrian, todo dia. Tinha que dar uns tapas nele, que falava, 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 Adrian, não me ouvia. Não, bato mais, agora vai deixar de castigo. Mas, para realmente tirar meninos e meninas da vulnerabilidade social, o que falta é o envolvimento de toda a sociedade, uma realidade ainda distante. A grande parte da sociedade civil não está ligando à mínima. Se o problema não é com eles, que se dane, passa por cima, não é com o filho deles, não é com o neto deles. Até acho que, por uma questão de culpa que eles não admitem, eles não querem ver essas pessoas. Todos nós vamos prestar muita atenção nessa série especial de reportagens, porque trata da formação exatamente da criança, do adolescente. E não se engane, se o problema não está na sua casa, felizmente, e está na casa do lado, pode afetar a sua mais cedo ou mais tarde. No segundo capítulo da série sobre risco social, falaremos sobre o que leva os jovens a abandonar os estudos e quais são as dificuldades na hora de encontrar um trabalho. Tudo isso você vai conferir amanhã aqui no seu jornal.